O público rocker de São Carlos não percam a segunda edição do Caldeira Rocks. Retornando a São Carlos depois de dois anos, a banda de Hard e Southern Rock That Are Alive de Araraquara vem divulgar seu novo disco, Welcome Home Boy. O evento também conta com a apresentação de Michael Bianchi e sua imaginary band, tocando músicas do CD Alquimia e apresentando para o público a música tema da Esquadrilha da Fumaça, pela primeira vez ao vivo. Nos intervalos de discotecagem do programa Mofo, da Rádio Scar, com Paulones e Dezão, o rock vai rolar solto no Gig, que fica na rua 9 de julho, 1817 no centro, em frente ao Colégio São Carlos. Entrada no valor de somente R$ 7,00, com início às 18 horas. Compareça!